Então, eu gostava de pedir-vos a irmãos para abrir em Marcos 4. E vamos começar a ler a partir do versículo 26 até ao 29. Marcos 4, 26 a 29. E diz assim, Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da mulher. Amém? Sim, Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra nesta manhã, Senhor. Que realmente ela possa ser como uma espada de dois gumes que penetra até o mais íntimo do nosso ser, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ver e receber e ter revelação da Tua Palavra. Em nome de Jesus. E quando nós falamos que é chegado o tempo da colheita, normalmente nós ficamos entusiasmados. Ao menos eu fico. Os irmãos também fiquem. Amém! Então, eu pensei neste entusiasmo todo e eu lembrei-me de um filme. E como vocês sabem, já perceberam, realmente Deus fala comigo quando eu vejo certas coisas. E então, eu trouxe esse filme comigo hoje. Eu gostava de vos mostrar um excerto. O que é que você está fazendo aqui? Você sabe que você é branco, certo? Você está fazendo isso? Sim. Não as pessoas pessoas mow their lawns na sábado? Eu não tenho a lawn. O que estamos fazendo? Você não vai gostar de você. Flávio. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. E corte. E corte. E corte. E corte. E corte. Isso vai ser o seu lugar. Aqui. Você está bem, marco? Você, vocês, uh, fazem isso todo dia? Sim. Tive esse filme feito, talvez você faça outro outro filme. Você está pagando por hora? Não por hora. Por hora. O mais rápido que esse filme feito, o mais o meu pai faz. Out of the field. Hey, Demacia, how old were you guys when you started working for your dad? Ten. Eleven. Is that even legal? Strawberries, it is. And potatoes. Other crops, you gotta be twelve. I remember the first day I started, I wanted to quit after the first hour because it was so hard. I cried like a baby. Yeah, I know how you feel. Want a Que Blanco? What do you think? You should finally take care of them and let go. Ah... O que é isso? Desculpe, é meu back. Eu sei, eu sei. Lá embaixo. Ficou. Ficou. Oh! Você tem que fazer isso cada um pouco de horas. Você não está acostumada. Não, não. Não, não. Vamos ver se me chamam amanhã. Está rico, não é? Sim, sim. Vamos ver. Come, come, chica. Não, não. 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 Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Ok, escuta, pessoal. Eu entendo. do things that your father needs you, right? So, this it's a... Thank you. Erin. This is what we do. On days you have to pick late. We practice later. Alright? On days you have meets, you pick extra early, and you still make your dad's quota. Eu vou pegar com você se eu tenho que. Só se você tem que, certo, coach? Você não vai ficar muito bem agora. Coach? Você sabe sobre isso? Não blanco, não white, não... homens? Não, coach. Coach, bom. O que você está comendo? Tacos, você quer um? Não, me... me dois. Eu estou salvando você, Dani. Mas a verdade é que, às vezes, o tempo da colheita não é tão ideal ou tão espetacular como nós, às vezes, pensamos. Nós pensamos que o tempo da colheita... Ah, está aqui a colheita. Mas, se calhar, o tempo de colheita é um pouco mais difícil do que aquilo que nós imaginamos. Numa fazenda, o tempo da colheita é o tempo mais duro. É o tempo em que eles têm que se levantar mais cedo. Neste filme, eles levantavam-se às quatro e meia da manhã, para ir para os campos, trabalhar, para ir colher. É o tempo em que há mais trabalho. Porque, como eles o dizem, os frutos e os burros, os frutos e os burros não se guardem sozinhos. Alguém tem que estar lá para os comer e para os apanhar. E, nesta manhã, eu queria preparar-vos para o tempo da colheita. Amém. Amém. Que os nossos olhos possam estar bem abertos para a verdade do tempo da colheita. E que, mesmo assim, nós possamos continuar a entusiasmar-nos. Amém. Amém. É fácil dizer que nós queremos ver este lugar cheio. Que nós queremos chegar aqui e ver todas as cadeiras cheias. Mas será que nós estamos preparados e disponíveis para que isso aconteça? Amém. E eu lembrei-me de mais um exemplo de dois homens. E estes dois homens, cada um tinha o seu terreno. Então, haviam dois homens com dois terrenos. E ambos oraram a perichua. Um destes homens orou e foi e lavrou a terra. Preparou, passou a sua cilindra, lavrou a terra, preparou o que tinha a preparar. O outro orou pela chuva e não fez nada. Qual deles é que se preparou realmente para a chuva? Qual deles é que criou na oração o que fez? Um só. Aquilo que foi, aquele que lavrou, aquele que preparou a terra para o tempo da chuva. Ter uma igreja cheia implica paciência. Eu não sei se os irmãos sabem, mas nós como seres humanos, às vezes nós somos complicados. Nós às vezes não somos muito fáceis. Perguntem ao meu marido. Ele às vezes diz que eu não sou muito fácil. Não era para dizer amém. A verdade é que cada um de nós tem as suas coisas, cada um de nós tem as suas dificuldades e as suas facilidades. E ter uma igreja cheia, ter esta casa cheia, implica ter que lidar com mais pessoas, com mais situações. É preciso termos sabedoria para lidar com situações inesperadas. É preciso ter mais disponibilidade. Será que nós estamos dispostos ao domingo de manhã, que já acordamos cedo, ainda ao levantarmos um pouco mais cedo, para seguir, fazer um desvio no nosso caminho, e irmos buscar aquela pessoa para a trazer à casa a ver? Há mais trabalho a limpar? E eu sei que as irmãs que limpo a igreja, elas já têm muito trabalho. Não é fácil. Se calhar é preciso ter mais alguém. Será que estamos dispostos a vir ajudar? Será que há mais pessoas que estão disponíveis para ajudar com isso? Precisamos ter mais maturidade? Ter relacionamentos saudáveis? Saber ultrapassar aquelas coisas e não ficarmos ofendidos com o nosso irmão? Ou com certas coisas que nos dizem, que até nem fazem sentido nenhum? E a gente até não gosta muito de as ouvir, mas... Vamos passar por cima disso. Se calhar ter uma igreja cheia, também implica mais investimento do nosso tempo. Da nossa vida. Darmos mais de nós. Às vezes, se calhar, até implica mais ataques. Todos nós sabemos que pastores de grandes igrejas, quantos deles são atacados até nos milhares? Porque ganham dinheiro e porque fizeram não sei o quê e porque não fizeram bem e porque deviam ter feito daquela maneira e não fizeram. E são mais criticados. Se calhar implica também termos mais cultos ao domingo. E os idosos imaginam-se a fazer, a ter um culto e logo a seguir ter outro culto e voltar a fazer precisamente a mesma coisa? Eu fico a pensar por mim. Cantar as mesmas músicas duas, três vezes seguidas no mesmo dia? Será que nós estamos dispostos a isso? E ter um domingo preenchido com vários cultos. Chegar a casa e estarmos pronto para o fim de semana. E no dia a seguir é segunda-feira e temos hoje que vão dar cheio da manhã para ir trabalhar. Isto é o tempo da peneta. É nós estarmos mais disponíveis. É nós saímos da nossa zona de conforto. E estarmos dispostos a ir um pouco mais à hora. Amém? Quando nós vemos pessoas que têm muito dinheiro. Ah, eu também queria ter um milhão de euros. Era tão bom. Mas será que nós estamos preparados para gerir um milhão de euros? Ou dois milhões? Ou um milhão? Ou o que quer que seja? Porque ter muito dinheiro também implica ter mais disciplina, ter orientação. Porque se nós hoje fazermos uma asneira, ok, foram 20 euros, ok, eu não devia ter gasto estes 20 euros aqui. Mas quando uma pessoa tem muito dinheiro, se calhar não são só 20 euros. E depois pode criar um buraco muito maior do que com 20 euros. Precisamos de ter conselheiros para não gastar depois também o dinheiro todo nos impostos. Saber onde investir. Sermos sábios nos nossos investimentos. E a gente tem que ter mais dinheiro. Quantas pessoas têm milhões de euros ou milhões de dólares, ou o que quer que seja, e acabam na miséria. Por isso, ter mais dinheiro também implica ter a responsabilidade e a capacidade de gerir esse dinheiro. Amém? E nós dizemos que nós queremos a colheita. Mas às vezes, estamos demasiado confortáveis para nos mexermos, para apanhar a colheita. Nós precisamos apanhar a colheita. Amém? Amém? E nós vamos ler o versículo 2. Isaías 54, versículo 2. E diz assim. Algumas versões dizem, amplia o lugar da tua terra. Eu penso que é essa versão que está a ser projetada. Então, Deus nos chama a sair do nosso lugar de conforto e a ampliar-nos a nossa terra. Amém? Amém? Mas nós necessitamos preparação. Nós necessitamos visão. Nós necessitamos ter os nossos olhos bem abertos. Nós necessitamos de servimento. Estarmos à alerta para este tempo de colheita. Não vemos todas as dificuldades da nossa vida como um ataque, mas calhar vemos certas dificuldades como, ok, isto é a dificuldade do tempo da colheita. Vou enfrentar isto. Eu vou conseguir. Eu vou colher. Eu não vou deixar que isto me atrase. Eu não vou deixar que isto me quebre. Isto é apenas uma dificuldade do tempo da colheita. Necessitamos ter as nossas estacas bem firmes para que não sejamos abalados com o vento. Amém? Amém. E eu gostava também de projetar algumas imagens. E nós vamos ver aqui assim uma tendazinha. Então, esta tendazinha é uma tenda de um quarto de criança. Pode ser até de um bebê ou de uma criança pequenina. Provavelmente uma menina. E é uma tenda que dá, exatamente, para uma criança ou um adulto, se calhar já teria alguma dificuldade a estar nesta tenda. E vamos passar as imagens seguintes. Esta tenda já dá para uma pessoa, para um adulto, talvez dois, mas também um bocadinho mais apertados. A seguinte, esta aqui já não. Já dá para duas pessoas, ainda tem um bocadinho de espaço, já é um bocadinho maior. A seguinte, esta aqui então já dá mesmo para... já dá para fazer uma festa. Esta não só dá para fazer uma festa, como está toda decorada. Isto realmente é uma tenda luxuosa. E esta aqui dá para umas quantas famílias poderem desfrutar. Então, porquê que eu quis mostrar estas imagens destas tendas? Porque quando Deus nos diz, para nós ampliarmos o lugar da nossa tenda, é que nós às vezes estamos como muito confortáveis na nossa tendazinha. Seja ela uma de criança, ou uma de duas pessoas, e a gente não quer ir para a tenda seguinte. Por ter uma tenda seguinte, implica mais trabalho, ter mais estacas para ela não se derrubar. Uma tenda pequenina, se calhar com duas ou três, aquilo aguenta-se bem. Mas uma tenda maior, já é preciso, já implica mais trabalho. E nós não temos muita vontade. Outras vezes, o que é que acontece? Nós estamos na nossa tendazinha, e olhamos. Ah, aquelas pessoas já estão naquela tenda tão grande. Eu também queria. Porquê que Deus não me coloca naquela tenda tão grande? E nós temos inveja, porque nós também queríamos estar naquela tenda tão grande. Deus até está a dizer, para nós ampliarmos o lugar da nossa tenda, também quero ir já para aquela tenda tão grande. Porquê que eu heito ficar só na tenda seguinte? Eu quero ir já para a maior. Mas será que nós estamos dispostos a pagar o preço de estar naquela tenda grande? Então, eu creio que Deus nos pode fazer saltar de uma tenda pequenina para uma tenda enorme, se nós estivermos preparados. Mas às vezes o trabalho também é progressivo. E Deus, saímos da tenda de bebê ou de criança, para uma tenda de um lugar, e depois vamos para uma tenda de dois lugares, e depois para uma tenda maior. E assim sucessivamente. Outras vezes até podemos saltar num instante. No entanto, eu creio que quando nós damos passos de fé, que nós possamos estar preparados e dispostos a pagar o preço. E estar nesse lugar maior. E eu até escrevi aqui um exemplo por causa do carro. Se calhar há muitas pessoas que até conseguem ter um Porsche, que até conseguem pagar o dinheiro para ter um Porsche. E tem ali o Porsche. E o Porsche é lindo, e o Porsche anda rápido, e era um carro de sonho. Mas será que depois há o dinheiro para manter o Porsche? Porque um Porsche, quando chega a altura de mudar os pneus, e colocar os pneus de inverno e os pneus de verão, se calhar não é a mesma coisa que um Citroën. Então, não é só ter o dinheiro para ter. É ter o dinheiro para manter, é ter o dinheiro para cuidar. E quando nós vamos, quando Deus amplia, quando nós vamos ampliar o lugar da nossa tenda, que nós o possamos fazer de paz da sabedoria a Deus, para não sermos também demasiado ambiciosos, e irmos para um lugar onde Deus não nos colocou. Então, vamos ampliar. Vamos, não vamos ficar estagnados, mas vamos seguir a direcção. Amém? Então, o importante é nós não estarmos estagnados na mesma tenda. Não estarmos confortáveis e ficamos e... E dormimos e descansamos um bocadinho. Mas que nós possamos estar disponíveis para ampliar a nossa tenda. Amém? E vamos também ler em Ezequiel 47. Ezequiel 47. E vamos ler do versículo 1 até ao versículo 5. E diz o seguinte. Um homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direcção do leste, pois o templo dava para a frente esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua barra de medir, o homem mediu 500 metros na direcção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até aos meus banhos. Mais 500 metros e a água chegou até à minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nada. Então, à beirinha do rio, até é fácil. Pelo joanhos, ainda conseguimos controlar. Mas quando nós perdemos o pé, aí nós temos que nadar para não desafogarmos. E eu vou dar um exemplo, mas eu não vou mencionar a pessoa porque eu não pedi autorização. Então, eu falei com uma pessoa desta igreja que me contou que há um tempo atrás, que ficou traumatizada e não chegou a aprender a nadar. Porque quando estava a aprender a nadar, houve alguém que a empurrou para fora de pé e ela ia-se afogando. E a verdade era essa. Estar fora de pé, se nós não sabemos nadar, pode se tornar bastante perigoso. Será que nós estamos dispostos a aprender a nadar? Mas ao mesmo tempo, não só a nadar, mas quando chegamos àquele lugar mais profundo, nós nadamos, para não nos afogarmos. Mas também nos deixamos levar pelas correntes do rio. Deixar-nos levar pelas correntes do rio divino. Deixar-nos levar pelas correntes de Deus. Onde Deus nos quer orientar, onde Deus nos quer levar. Nós nadamos para não nos afogarmos, mas deixamos que seja Ele a guiar-nos para o lugar certo. O tempo da colheita até pode ser duro, mas é um tempo grandioso. Amém? E gostaria também de pedir aos irmãos para abrir-nos no Salmo 126. E eu sei que hoje em dia é bastante fácil. Os versículos são projetados e nós até temos o telemóvel. Eu próprio estou usando o telemóvel. Mas é isso. Se os irmãos puderem abrir, abram mesmo, seja no telemóvel ou na vossa Bíblia. Porque às vezes nós perdemos esse hábito. E depois acabamos por não saber onde é que estão as coisas, onde é que estão os versículos. E então nós vamos lê-los. E eu entretanto lhe-lhe por fora, que não foi para o sítio que eu disse. Então, Salmo 126. E vamos ler o Salmo todo. E diz. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Ó Senhor, faça com o que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leite seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Amém? Nós até podemos ter que carregar os molhos da colheita. Deus não os vai carregar por nós. Mas a colheita de Deus, produzem nós cantigos de alegria. Mesmo que seja difícil. Mesmo que tenhamos que nos esforçares. Produzem nós cantigos de alegria. Amém? Eu creio que o nosso esforço, debaixo da graça de Deus, ele se torna em algo fácil. Em algo que produz realmente gozo em nós. A colheita não tem que ser apenas um tempo duro. Claro que o chefe do filme que eu mostrei é bastante duro. Eu mostrei assim um exemplo um bocadinho drástico. Mas mesmo sendo duro, ou que seja difícil, como Deus está connosco, torna-se mais leve. Torna-se alegre. Amém? E vamos ler também, em números, no capítulo 13. E diz assim, no versículo 23, depois chegaram ao Val de Escola e ali cortaram o galho e uma parreira com um cacho de uvas que dois homens carregaram pendurados numa vara. e eles pegaram também romãs e figos. Então, o povo, algumas pessoas do povo de Deus tinham sido enviadas para espiar a terra prometida. e a promessa que eles tinham é que era uma terra que manava leite e mel. E eles foram espiar a terra e eles trouxeram realmente um cacho de uvas que foi necessário dois homens para o carregar. Eu não sei como é que é que eu gosto, mas lá em casa eu consigo bem pôr um cacho de uvas na minha mão. Eu não preciso da ajuda do Ruba, eu não preciso da ajuda do Levi, eu consigo desarrascar sozinha. Aqui, eles necessitaram dois homens para carregar. Por isso, os irmãos podem imaginar como era o tamanho. Podemos ser um bocadinho criativos e imaginar como seria este cacho de uvas. Então, a colheita que Deus preparou para o seu povo, ela era grandiosa e ela era de alta qualidade. Amém? Então, eles tinham a prova da colheita, mas eles tinham que enfrentar gigantes para obterem a promessa. Para obterem a colheita, a terra que manda leite, eles tinham que lutar e eles tinham que enfrentar os gigantes. Então, a colheita estava lá, eles sabiam que a colheita estava lá, mas ela não vinha de mal beijada, não era simplesmente Deus, estamos aqui, é o tempo da colheita, envia, estamos aqui, podes atirar para cima de nós. Não, eles tinham que lutar e eles tinham que conquistar a terra. Agora, Deus deu-lhes a promessa, Deus deu-lhes a prova da colheita, com certeza que Deus lhes iria dar a vitória. Certo? Amém. O nosso Deus não faz pirraça, não é? Olha, está aqui a terra que manda leite e mel, está aí a colheita, agora olha, rasguem-se sozinhos. Deus. Não, se Deus lhes deu a promessa, Deus lhes mostrou-lhes a colheita, Deus dava-lhes a vitória também. Eles tinham a vitória e sobre os gigantes, eles tinham a garantia que eles iriam vencer. E mesmo assim, eles viram-se como gafanhotes e eles acharam que eles nunca iriam conseguir conquistar aquela terra. Eles nunca iriam conseguir lutar para alcançar a colheita. Mas Deus tinha-lhes dito que sim. Eles não quiseram lutar e eles não quiseram alcançar a colheita. Então, resultado. Andaram 40 anos à volta do deserto. Até que aquela geração morresse e viesse outra geração que tinha outra mentalidade. Uma geração que tinha uma mentalidade de conquista. Primeiro, eu não estou a falar de nós lutarmos como qualquer uma maldição de nós trabalharmos com o nosso rosto e que nós conseguimos as coisas em que o nosso esforço é com a nossa luta, com a nossa dedicação. Claro que não é isso. Tem que ser com a graça de Deus. Se não, para que é que Jesus veio? No entanto, nós também não estamos aqui. Ah, eu fico na graça de Deus. Então, olha, Deus, paz, faz a tua parte, faz a minha parte e eu estou aqui, pronto para despertar. Não, Deus também nos chama a lutar, Deus também nos chama a conquistar gigantes. Todos nós temos gigantes. Há pessoas que enfrentam medos. Há pessoas que enfrentam situações no seu dia a dia. Então, nós temos que lutar, nós temos que fazer alguma coisa. no entanto, nós podemos lutar com a nossa força ou nós podemos lutar com a graça de Deus. E então, essa luta deixa de ser uma luta complicada para passar a ser uma luta fácil. Nós temos que nos dedicar, nós temos que nos baixar para apanhar a colheita. Mas quando nós estamos com Deus, quando a sua graça, o seu favor está sobre nós, tudo isso se torna mais fácil. Eu até escrevi aqui que não estou a falar de estarmos à sombra da maneira, à espera que Deus faça a parte dele e a nossa. A verdade é que quando nós vimos esta nova geração a conquistar a cidade de Jipicó, nós podemos ter a certeza que é uma conquista divina e que estava cheia da graça de Deus. porque no natural eles nunca conseguiriam conquistar a cidade daquela maneira. Mas quando nós lutamos e conquistamos debaixo da direção de Deus, então não somos dirigidos com sabedoria e se calhar até somos levados a fazer coisas que até parecem loucas. Quem diria que andar dá sete voltas à cidade durante sete dias dá uma volta, dá uma volta e no sétimo dia dá sete voltas à cidade e depois dá um brato que isso iria fazer com que os muros caíssem. Eu não sei como é que é convosco, mas eu não diria que isso iria acontecer. Aliás, eu iria ter que ter muita imaginação e muita criatividade para saber como é que iria conquistar aquela cidade. Mas foi a orientação que Deus deu e então até não foi assim tão complicado quanto isso. Mas eles foram, eles conquistaram e eles alcançaram. Amém? Amém. Então, o chefe deste filme, este filme, o título do filme é McFarland, USA. Então, este filme relata uma história política de sete rapazes e passou-se em 1987. Estes rapazes levantavam-se às quatro e meia da manhã, todos os dias, para ajudar os seus pais na colher. E como nós vimos, os pais eram pagos pelo campo e não pela hora de trabalho. Então, eles levantavam-se bem cedo, madrugada, e eles iam para os campos. Quando chegava a hora de ir para a escola, eles iam para a escola. Quando a escola acabava, eles voltavam para casa e eles voltavam a ir trabalhar no campo. E depois, eles ainda iam ter com o treinador deles, eles iam correr. Pronto, podemos imaginar que eles tinham um dia muito comprido e muito cansativo. E o treinador que eles tinham também não era um expert nesta modalidade. A verdade é que ele era treinador de futebol americano e, entretanto, quando eles estavam lá na escola, eu vi que estes rapazes até corriam bastante bem. Então, ele decidiu mudar a sua especialidade e começar a informar-se um pouco sobre esta modalidade de correr. Então, temos aqui um conjunto de situações que não são muito favoráveis. No entanto, em 1987, estes rapazes ganharam o concurso estatal e desde então que esta cidade ficou conhecida. E eles ficaram conhecidos pela qualidade dos seus corredores. Não foi pela qualidade dos seus apanhadores de colheitas, mas pela qualidade dos seus corredores. Em 13 anos, McFarlane ganhou nove concursos estatais. estes rapazes tinham um futuro limitado. Mas eles tornaram-se professores, polícias, militares. Eles estavam destinados a ser apanhedores de colheitas para o resto da vida ou então a serem presos. Até porque a prisão estava mesmo ao lado da escola, então se eles fizessem alguma coisa fora da lei eles já sabiam para onde é que iam. e os nossos filhos hoje andam na escola e eles têm escolas bonitas e ao lado da escola não há nenhuma prisão. Pelo menos ao lado da escola do meu filho não está. Então, estes rapazes decidiram ultrapassar as limitações e as condições da sua vida. Eles decidiram pagar o preço para alcançar uma colheita grandiosa. e nós podemos não ter este tipo de limitações nele que nós temos este estilo de vida graças a Deus. Nem precisamos de Deus. No entanto, nós temos algumas coisas que nos limitam a condições da nossa vida que nos limitam e aquilo que eu quero desafiar a cada um de nós nesta manhã é nós ultrapassarmos essas limitações a saber que em Cristo Jesus nós não temos limitações. Pedir a Deus sabedoria, orientação para nós ultrapassarmos desta barragem. E se nós decidamos nos esforçar mais porque às vezes nós precisamos realmente de dar um passo então nós precisamos realmente dar esse passo em fé sabendo que Deus é connosco. Amém? Vamos ser corajosos. Vamos ser maduros. Vamos ser valentes. Vamos ser fortes. Amém? E para terminar eu gostava de pedir aos irmãos para abrirem Joel 2. eu não sei como é que é na vossa bíblia mas eu prefiro o telemóvel porque Joel normalmente foge na minha bíblia e é muito difícil não encontrá-lo e no telemóvel ele está cá sempre. Então, Joel 2 e vamos iniciar o versículo 7. E diz assim que nós possamos ser como este exército de valentes. Quando nós avançamos nós sabemos realmente qual é o caminho que nós temos que seguir. Não andamos a olhar para a tenda do nosso irmão mas nós sabemos qual é o nosso caminho. Nós sabemos qual é a nossa direção e nós tomamos posse da nossa terra. Nós tomamos posse daquilo que Deus nos dá para tomarmos posse. E nós avançamos nós marchamos em segurança e como valentes sabendo que Deus é connosco. Amém? E mais a seguir nos versículos 23 no versículo 23 diz assim Alegrem-se moradores de Jerusalém pois eu o Senhor o Deus de vocês fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo as do outono e as da primavera muita chuva como no passado. A colheita de trigo será boa e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de carranhos que como exércitos destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais e louvarão o Senhor seu Deus que derramou tantas bênçãos sobre vocês e o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês saberão que eu o Senhor sou o seu Deus e que não há nenhum outro Deus e o meu povo nunca mais será humilhado. O Senhor diz ao seu povo depois disso eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas que os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem os velhos semearão e os moços terão pedidos. Amém? O nosso trabalho não é em vão. Amém? Não é em vão. Nós temos a mão e o favor de Deus sobre nós. Amém? Quando nós semeamos nós vamos ter a colheita e nós vamos ter uma colheita grandiosa. Amém? Por isso vamos pôr mãos à obra e vamos apanhar a nossa colheita vamos tomar posse da nossa colheita. Amém? E isso que eu queria deixar com os irmãos nesta manhã vamos estar preparados e vamos distinguir o tempo da nossa colheita. Amém?